Nossa, eu achei muito fofo, gente, esse negocinho, porque você pendura a coisa, aí o bichinho, tipo, aparece, sabe? Você vai colocar toalha ou alguma coisa, tá vendo? Aí o bichinho sai pra fora. Achei muito legal e muito fofinho, né? E esse daí é pra quê, gente? É de palitinho agora. Esse daí é de palito. Ui, você coloca os palitinhos ali e depois aperta o botãozinho e esse daí eu já conheci. Olha só, o cara foi desafiado, gente, a tirar a terra ali só do buraquinho, do quadradinho. E ele tá firme e forte. Olha, arrumando direitinho, gente. Será que vai conseguir? Será que vai dar bom esse daí ou vai dar ruim? Tá certinho no quadradinho. Até agora não ultrapassou a linha branca ali, gente. Tô impressionada, viu? Tem que saber trabalhar mesmo. Olha o quadradinho, gente. Olha! Tem que ter um golinho de chá aí, gente. Brincadinha. Não é chá, tipo, uma casinha, cara. Eu não bule. Achei incrível. Vem a escadinha, os negocinhos pra você guardar, gente. Vem tudo, tudo mexe ali, tudo dá pra você brincar à vontade de boneca, gente. Eu amei. A galera falando nos comentários que esse trabalho é de boa, mas não é, gente. É, trabalhou com movimentos repetitivos. Acaba dando muitas dores. Não tem sentido isso pra mim. Como é que eles fizeram? Como é que... Como? Como é que... Gente, como?